Os práticos de navios são profissionais habilitados pela Marinha do Brasil. Eles assessoram os comandantes durante o trânsito e as manobras de embarcações nas chamadas zonas de praticagem em que se divide o litoral brasileiro. A profissão se destaca por ter uma escala de trabalho flexível, oferecer uma excelente qualidade de vida, pelo constante contato com a natureza e também pela remuneração atrativa, condizente com o nível de responsabilidade dos profissionais. Para se tornar um prático de navios, você deve ser aprovado no processo seletivo a categoria de praticantes de prático. Todo brasileiro com mais de 18 anos, com ensino superior completo, em qualquer área de formação e com habilitação de mestre amador, pode participar do processo seletivo, que consiste de quatro etapas e é organizado periodicamente pela Marinha. Mais detalhes sobre o processo podem ser encontrados na norma 12. Após a aprovação no processo seletivo, o candidato inicia o estágio de qualificação de praticantes de prático, na zona de praticagem a qual foi designado. Esse é um período de treinamento que dura de 12 a 18 meses. Nesse momento, o praticante vai acompanhar os práticos mais experientes para aprender a realizar suas primeiras manobras em segurança e entender na prática todos os detalhes do ofício. Tchau! 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 Tchau!